Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, sou educador de teatro e de arte com libras do programa Fábricas de Cultura, mais especificamente de Sapopemba, região da Zona Leste de São Paulo. Tudo bem com vocês? Aprendizes do Arte com Libras, trilha de longa duração do noturno, mais um semestre, hein? Mais um ou o primeiro de quem começou esse semestre e tal. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro ciclo desafiante, desafiador deste semestre de 2021. Hein, gente? Muitos desafios, né? Muito cansaço também dessas aulas online, mas de muita descoberta também, de possibilidades, que afinal de contas, embora estejamos à distância, estamos descobrindo que é possível sim fazermos algumas coisas interessantes, tá certo? Então, queria começar agradecendo todo mundo que esteve empenhado desde o começo do curso, né? A duras penas, conexão falhando, né? Às vezes não tem como instalar o Zoom no celular ou vendo as aulas depois. Estamos juntos. Isso que é bom. O importante é saber que nós estamos aqui juntinhos, né? Sendo sociais e sociáveis, né? Como nós, seres humanos, sempre somos, porque sabemos que ninguém vive sozinho nessa vida, né? Bom, gente, os nossos encontros têm sido muito bons, têm sido muito legais, né? Reconfortantes, né? Leves e, às vezes, um pouco pesados também, que eu digo assim, porque ninguém está acostumado muito a essa coisa do online, mas a gente está se descobrindo. Então, acho que o mais importante são as superações que nós estamos tendo, tá certo? Então, para marcar esse finalzinho de semestre, eu estou gravando esse vídeo, nossa aula de terça-feira, passada agora foi a última, tá? Terça-feira, antes da nossa live de mostra de processos, ó, vocês vão ouvir uns barulhos aí, porque a minha casa está em obra, por isso até que eu mudei de cenário também. Então, se vocês ouvirem uns barulhos aí, não liguem não, tá certo? Então, para que nós marquemos o final desse semestre, vai ter uma live, tá? Amanhã, dia 30 de junho, às 7 da noite, a nossa live de mostra de processo do noturno, onde todas as trilhas de longa duração do noturno vão apresentar os seus resultados de processo, os seus vídeos, e vão sintetizar o que nós estudamos. E o que nós estudamos no Arte com Libras esse semestre? Jesus Cristo, muita coisa. Muita coisa. Na verdade, nós falamos de o que é o surdo, quem é ele, onde eles vivem, né? Como é que eles compreendem, leem o mundo através dessa língua de modalidade visual-gestual, diferente da oral-auditiva. Vimos que datilogia não é Libras, é só um empréstimo linguístico do português, né? Vimos que português sinalizado não é uma coisa legal para fazer. Nós vimos gramática visual para desconstruir a estrutura do português de uma vez por todas. Vimos que é possível fazer arte, não é verdade? Já que é um ateliê de arte com Libras, não é verdade? Fazer arte com línguas e sinais. Vimos desestruturação da própria língua do português, né? Para a gente ficar falando ao mesmo tempo que sinaliza. Nossa, a gente viu muita coisa, não é não, gente? E aí nós fizemos duas músicas, um processo todo de interpretação em português sinalizado e sabemos daquele jeito é o errado, vamos assim dizer, de se fazer. E aí nós sabemos que tem toda uma estruturação diferente que é necessário ser feita para que, de fato, seja visual e o sudo possa compreender de maneira mais profunda tudo aquilo. Não é legal? Nossa, ufa, quanta coisa! Então, só para vocês saberem que nós vamos ter um vídeo que vai ser exibido nessa amostra de processo. Então, todo mundo do curso, sejam aqueles que entravam na aula ou ao vivo ou ficavam acompanhando as aulas depois, tá certo? Todos, todos, todos precisam estar presentes nessa live do dia, então, 30 às 7 da noite. Então, tá engolindo aqui e tal, porque eu quase engasguei, né? Então, às 7 da noite, no dia 30, vamos ter essa live de mostra de processo e vamos ver o nosso resultado das duas canções, que é como é grande, meu amor, por você e o banho de lua, que ficou muito legal, acho que vocês vão gostar muito, tudo bem? E aí, falando sobre como vai ser esse processo de rematrícula, matrícula, essa coisa toda, a gente viu agora, acabamos de ter um pronunciamento para o governador, que vamos ter uma extensão ainda, né, desse período todo de restrição, então, por hora, não vamos voltar a presencial, por hora, ainda não. Vamos voltar no próximo semestre, tá certo? Provavelmente, a gente vai continuar online nesse comecinho, mas pode ser que vamos voltar a presencial quando for autorizado. Tudo bem? Então, isso é uma coisa. Processos de rematrícula também, tá, gente? O que eu fiz nesse processo como um todo? Eu sei que tem muita gente que teve dificuldade com a internet, teve dificuldade para entrar, não conseguiu instalar o Zoom, aquelas coisas todas, mas essas pessoas, de vez em quando, dá uma interagida lá no grupo, responde algumas questões que eu boto lá e tudo mais, então, essas rematrículas são feitas de forma automática. Mas tem muita gente no grupo da aula que nunca nem deu um oi, né, nunca nem falou, oi, professor, eu existo. Pessoas que eu não sei nem quem são, não é verdade? Então, essas pessoas, infelizmente, vão ser evadidas do curso para abrir vagas, então, para outras pessoas que queiram fazer o curso, porque, geralmente, tem sempre aquelas pessoas, ah, eu vou fazer só se for no presencial. Por enquanto, a gente não tem esse prazo ainda de como vamos voltar no presencial. Mas isso pode ser de um dia para o outro, de repente, a gente começa a primeira semana no online e na outra semana volta no presencial, porque quem sabe, não é verdade? Então, só para vocês saberem que, se a gente continuar no online, vamos continuar firme e forte, porque é possível, eu sei que é cansativo, eu sei que tem dias que a gente não quer nem saber de computador, de celular, porque a gente gosta de celular e computador para a gente se divertir, né, para ver vídeo no YouTube, para ficar de boa, não para ter essa coisa do estudar, mas, quem sabe, não seja uma nova redescoberta ou descoberta que nós, seres humanos, estamos tendo, que é essa questão, né, de ter que se acostumar com essa realidade. Não é verdade, gente? Assim é a vida cheia de adaptações. Assim são as coisas. Infelizmente ou felizmente, não é verdade? Então, a tecnologia está aí, temos que usar. Só que a gente sabe também dos diversos problemas históricos que o Brasil tem, de uma série de coisas, né, que a gente tem aí, que a gente sabe que é complexo, né, que tem muita gente que não tem uma internet legal, tal, essa coisa toda, mas vamos, então, descobrir juntos como é que a gente consegue fazer isso andar e ser legal e todo mundo conseguir acessar, tá? O máximo de igualdade possível, de equidade nesse processo. Tá certo? Então, vamos descobrir juntos todos esses processos aí, porque, afinal de contas, a doideira ainda continua. Não é hora de relaxar, né, gente? Estamos numa pandemia ainda, então você se vacinou, não é só porque se vacinou, vai andar sem máscara pra ir pela Mateu B e dar uma volta lá no São Mateus, ou na Avenida Sapotenta, certo? Tem que cuidar, né, usando máscara, álcool em gel, mantendo o isolamento social, porque é importante. E saindo só se realmente precisar com todas as medidas de segurança, porque as UTIs estão... Bom, enfim, vocês já sabem da realidade, né? Todo mundo é adulto, tá certo? Então, é importante nos cuidarmos disso. Visto isso, todas essas questões... Não se esqueça da nossa live do dia 30. O que é que vamos ver agora neste vídeo? Vamos ver o que a gente estudou nas duas últimas aulas, tá? Que vai ser um prenúncio do que vai rolar no semestre que vem, recebendo os alunos novos e os alunos que já estavam, os aprendizes, né? Pra gente continuar o nosso desenvolvimento. O que é que a gente vai fazer agora nesse vídeo? Nós estudamos as estações de metrô, das linhas azuis, das linhas vermelha e verde, né? Do metrô de São Paulo. E são sinais que, de repente, você tá lá andando no metrô, de repente, você encontra um surdo que precisa de ajuda. Vamos ajudá-lo, vamos fazer amizade com ele, já agarra ele pra você treinar Libras, porque quem começa a estudar Libras sempre tem essa necessidade de encontrar alguém pra praticar. Então, bora ter amizade com o surdo, não é verdade, gente? Então, pra isso, o que é que eu vou trazer nesse vídeo agora, pra fechar esse primeiro semestre, os sinais de todas as linhas de metrô, tanto verde, azul e vermelha. A amarela a gente vê depois, tá? Vamos começar com essas três, porque são bastante estações. Muitas estações de metrô. Tudo bem? Então, nesse vídeo, agora, vou gravar esses sinais pra vocês, e vocês vão treinando aí pra gente depois colocar em frases, colocando contextos e continuar os nossos estudos, os nossos aprofundamentos como um todo. Certo? Então, com vocês agora, sinalário das estações de metrô. Então, vamos lá, então, pra primeira linha, linha azul. Azul. Linha 1. 1. 1. Azul. Jabaquara. Jabaquara. Sinal. Jabaquara. Con-sei-ção. Certo? Conceição. Estação Conceição. Saúde. Sinal. Saúde. Configuração de mão. Saúde. São Judas. Sinal. São Judas. Jota. Beijinho no rosto. Praça da Árvore. Sinal. Praça da Árvore. Tem a mãozinha na mão aqui. Praça da Árvore. Estação. Santa Cruz. Sinal. Santa Cruz. Polegar na mão. Uma cruz aqui no peito. Estação. O que vem depois da Santa Cruz? Nossa, eu esqueci agora a sequência, gente. Se tiver errado no vídeo aí, tô fazendo de memória, mas vamos lá. Vai dar certo. Santa Cruz. Santa Cruz. Se não me engano, agora é Vila Mariana. Sinal. Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana. Estação. 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 Paraíso. Sinal. Paraíso. Paraíso. Estação. Vergueiro. Sinal. Vergueiro. Vergueiro ou Vergueiro. Vergueiro. Estação. São. Joaquim. Sinal. São Joaquim. Estação. Liberdade. Sinal. Liberdade. Liberdade. Estação. 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 Sé. 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 Ou Sé. Ou Sé. Ou Sé. Tem uma variação enorme. Estação. São Bento. Sinal. São Bento. Estação. Tiradentes. Sinal. Acho que eu pulei uma estação. Na verdade é luz. Depois o São Bento é luz. Olha eu já errando aqui. Luz. 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 A datilologia. E o sinal é luz. Agora sim. Estação. Tiradentes. Sinal. Tiradentes. Tiradentes. Estação. Armênia. Armênia. Sinal. Armênia. Estação. Tietê. 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 Sinal. Tietê. Letra T. Tietê. Estação. Carandiru. Carandiru. Sinal. Carandiru. Carandiru. Ou. Carandiru. Estação. Santana. Sinal. Santana. Santana. Estação. Jardim. São. Paulo. Sinal. Jardim. São Paulo. Jardim. São Paulo. Jardim. São Paulo. Sinal. Estação. Parada. Inglesa. Sinal. Parada inglesa. E por fim. Estação. Tucuruvi. Sinal. Tucuruvi. 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 Ok, pessoal? Essas são as estações da linha azul do metrô. Lembrando que tem variações. Esses são os sinais que eu conheço, mas geralmente os sinais na Libras tem regionalismos, tem grupos que acabam usando outros. Esses são os que eu conheço. Certo? E vamos aí praticar direitinho. Tá certo? Na sequência, a linha vermelha do metrô. Vamos lá, então. Linha vermelha do metrô. Vermelha. Metrô. Lembrando que o sinal de metrô são dois números cinco. Um do ladinho do outro, assim. Bora lá? Estação. Barra funda. Sinal. Barra funda. Barra funda. Estação. Marechal. Deodoro. Sinal. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Sinal Santa Cecília. Sinal Santa Cecília. Santa Cecília. Sinal de República. Sinal qual que é mesmo? República. República, letra R. Ou República. República. Sinal de Ayangabaú. Palavra difícil essa didátilologar, hein? Ayangabaú. 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 Sinal de Sé. Vocês já conhecem que é Sé. Sé. S-E. S-E. Sinal de Dom Pedro. Segundo ou Segundo. Dom Pedro Segundo. Ou Dom Pedro Segundo. Certo? Sinal de Brás. 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 Sinal de Bráser Moca. Bráser Moca. Bráser Moca. Moca. Bráser Moca. Bráser Moca. Bráser Moca. Sinal de Belém. Belém. Sinal qual que é mesmo? Belém. Sinal de Tátua Pé. Tátua Pé. Tátua Pé. Sinal de Metrocarrão. Carrão. Carrão. Sinal de Penha. Estação. Penha. Penha. Número seis. Penha. Penha. Sinal de Vila Matilde. Sinal. Vila Matilde. Vila Matilde. Vila Matilde. Ou tem esse também Vila Matilde. Sinal de... Opa! Ia escrevendo errado. Guilhermina Esperança. Sinal. Guilhermina Esperança. Ou Guilhermina Esperança. Esperança. Sinal. Patriarca. 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 Ou Patriarca. Dois P's no braço. Sinal de Arthur Alvim. Arthur Alvim. Duas letras As. Arthur Alvim. E, finalmente, sinal de Itaquera. Sinal Itaquera. Itaquera. Muito bem. Esses são os sinais da linha vermelha. Lembrando. Muito importante isso. São sinais que eu conheço. Tem um monte de variações. Está certo, gente? Não tem o certo e o errado. Tem os que a gente conhece e vai praticando na própria língua. São variações porque a língua é viva, não é verdade? Então, se você conhece um sinal diferente, legal. Bora compartilhar. Esses são os que eu conheço. Tudo bem? E, agora, vamos para a linha verde, certo? Finalmente, para a linha verde que nós estudamos. Bora lá, então. Linha verde. Vamos ver se... E vai fazendo aí para ver se vocês lembram disso e tudo mais. Vamos começar pela Vila Madalena. Sinal qual que é a mesma Vila Madalena? Vila Madalena. Vila Madalena. Vila Madalena. Sinal de Sumaré. Qual que é o sinal? Sumaré. Sumaré. Ou Sumaré. Sumaré. Aquela estação que tem as fotos. Muito legal. Estação Clínicas. Sinal Clínicas. Ou Clínicas. Sinal de Consolação. Sinal Consolação. Sinal Trianomasp. Certo? Qual que é o sinal? Trianomasp. ou Trianomasp. Que é o mesmo sinal de Paulista. Brigadeiro. Qual que é o sinal de Brigadeiro? Brigadeiro. Tem alguns também que usam Brigadeiro como Militar também aqui. E tem outros surdos que usam esse para lembrar que é sinal de Brigadeiro. E pronto. Sinal de Paraíso que já pegamos lá na linha azul. Paraíso. Sinal Paraíso. Sinal Ana Rosa. Qual que é o sinal? Já sabem também. Ana Rosa. Chácara Clabin. Chácara Clabin. Chácara Clabin. Ou Chácara Clabin. Santos Imigrantes. Qual é o sinal? Santos Imigrantes. Santos Imigrantes. Alto do Ipiranga. Qual que é o sinal? Alto do Ipiranga. Alto do Ipiranga. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal da estação que vem depois do Alto do Ipiranga? Sacomã. Sinal Sacomã. 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 Letra S. Sacomã. Estação. Tá. Mã. Do Atei. Tamando Atei. Qual que é o sinal? Tamando Atei. Tamando Atei. E por fim, pertinho de Sapopemba. Vila. De novo. Vila Prudente. Sinal. Vila Prudente. Vila Prudente. Ou Vila Prudente. Certo, gente? Então, esses sinais todos nós estudamos aí. E aí, lá para o próximo semestre, então, vamos continuar aprofundando nossos estudos. Certo? Se achou muito rápido a sinalização, é legal que vocês podem voltar a esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Colocar numa rotação um pouco mais lenta e vai dar tudo certo no aprendizado de vocês. Tudo bem? Então, é isso, gente. Marcamos dia trinta. Trinta. Importante. Tem o quê? Live ou live. Certo? Lá, ao vivo, às sete da noite. Certo? Sete. Beleza? Então, não se esqueçam disso. Eu vou estar lá apresentando, junto com a Priscila da Biblioteca. Esperamos as presenças de todos vocês lá. Compromisso, hein? Combinado. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo semestre. Continuamos aí fazendo arte com livras. Beleza? É isso. E nos vemos daqui a pouquinho já. Tchau! Tchau!